O papo de hoje é dívida ativa. Mas o que seria dívida ativa? Eu vou simplificar. Imagine aquele imposto que você não pagou hoje, amanhã, depois, aquele federal, estadual, municipal, é do governo, estou falando de imposto, aquilo que a gente paga. Ou que não pagamos. Esta dívida ativa é o seguinte, eu fico inadimplente com esse imposto, com aquele imposto, chega um momento, aquela instituição, seja federal, estadual, municipal, ela resolve te executar. Ela coloca você na dívida ativa. Vai para o judicial, vai para a penhora, vai buscar seus bens. Olha a importância de você entender sobre esse movimento da dívida ativa. Mas olha, hoje tem uma pílula especial para você que tem dívida ativa, quem não tiver, vai mandar para algum amigo que possa ter. Eu vou desmistificar a dívida ativa. Gente, é o seguinte, o seu nome fica negativado. Antes eu estava inadimplente, agora eu estou aí nos cadastros de todos os lugares negativados, eu não tenho mais crédito, eu fico marcado, eu vou para situações extremas, porque se eu tenho aqueles bens, eu começo a querer esconder, só que você não pode mais esconder, porque você já está em execução, todos os imóveis ou bens que você quer vender, já durante esse período de estar sendo executado, não tem valor aquela venda. Sempre, são dois anos, eu fiz isso tudo, entrei, os dois anos próximos, na verdade, se eu tirar algum imóvel ou qualquer bem, vai ser cancelado a minha venda. Olha a situação crítica que eu entrei. Olha, tem muita gente devendo imposto e tudo mais, mas aquelas multas que você está tomando, é do Estado ou é da Prefeitura, elas também vão te executar. Mas onde eu procuro se eu estou ou não na dívida ativa? Não sei. Tem os sites do Governo Federal, dos Estados, da Prefeitura. Ah, a Prefeitura talvez não tenha lá a informação correta, então vai na fonte, vai lá na Prefeitura, na área de cobranças, na área de impostos, e certamente você terá a informação completa. Tem muita gente que nem sabe que está na dívida ativa, acredite nisso. E se você estiver na dívida ativa, você certamente estará sendo inscrito no CADIN, que é o Cadastro dos Inadimplentes dos Governos. E lá você fica ainda mais restrito ainda a qualquer tipo de crédito. CADIN pode ser sim o seu fim. Esse problema se faz ainda mais grave quando você tem uma empresa. Imagina que você precisa ter crédito, financiamentos para você alavancar o seu negócio. até os MEIs que estão aí agora tendo as suas atividades. Os MEIs hoje no Brasil, mais da metade estão em Inadimplentes. Eu não sei se você é um MEI, mas geralmente você conhece uma pessoa que tem um MEI. E se ela estiver nessa situação, a probabilidade dela entrar na dívida ativa é muito grande. E lógico, pode sim ser executada. Além de estar impedido de participar de licitações, que isso pode ser até a salvação daquela empresa. Muitas empresas foram desclassificadas. Um processo licitatório. Por quê? Porque estava no CADIN. E olha lá, hein? Um CADIN que você deve, você já não pode fazer mais nada. Chegamos à nossa pílula financeira de hoje. Vamos buscar o quê? A solução, se caso você estiver na dívida ativa. Sair fazendo loucuras, perdendo sono, não vai resolver. Você precisa primeiro é olhar para o seu negócio, caso você tenha uma empresa, ou para a sua família, caso seja um problema familiar, dos impostos familiares. E aí você precisa fazer a lição de casa. Trata-se de planejamento financeiro. Certamente, ou sua empresa ou sua família estão gastando mais do que você efetivamente pode pagar. Na sua empresa, talvez você esteja vendendo os seus produtos e serviços já com prejuízo. Isso acontece muito. O empreendedor quer só faturar e esquece do custo dos produtos e a margem de lucro que deveria ser em primeiro lugar. E olha, temos os parcelamentos chamados PPI, Refis. Parcelamentos que esses órgãos, federal, estaduais, municipais, geralmente possibilita a esses devedores da dívida ativa um alongamento, assim, gigante. Às vezes com taxa de juros muito pequenas. E tem alguns outros casos que até tiram as multas para fazer com que esta empresa ou esta pessoa volte a ser uma pessoa adimplente, devendo, mas saneado. Ou seja, com condições de pagá-la com tranquilidade. Por isso, fique de olho nesses refinanciamentos, Refis, PPI, principalmente na virada de governo. Porque o governo que entra quer fazer um saneamento. Ele precisa de recurso, ele precisa de receita. E lógico, ele vai buscar aqueles que são devedores para tentar recuperar o dinheiro de governos anteriores, que são os impostos, que às vezes você não conseguiu pagar. Você percebe que a pílula de hoje é muito legal. E olha, quando você fizer esse parcelamento desses refinanciamentos, você precisa ter muita atenção na sua sustentabilidade sua ou da sua empresa. Porque você não pode deixar de pagar em dia. Muitas pessoas acabam perdendo esses refinanciamentos porque deixou três meses acumulados sem pagar aquilo que era um compromisso que não era tão mais grave. Voltou a ser grave e volta a execução para você. Atenção nisso. Você que tem um amigo, pode compartilhar esse vídeo e não se esqueça de inscrever aqui no canal Dinheiro à Vista. e a Vista. A Vista. Obrigado.